Olá, gente! Tudo bem com vocês, gente? Gente, como está tudo bem? Gente, hoje eu venho te ensinar a fazer vela caseira. Bora lá, gente! Vou te dizer qual é o procedimento certo. Você vai precisar de ter, primeiramente, o velador feito. Você vai pegar um vidrinho de geleia e colar, né? Pegar o pavio da vela e colocar aqui dentro para receber, para conseguir colocar a vela derretida e até o pavio. Para não, né? Para quando for acender, o pavio já está no lugar certo para dar sustentabilidade, apesar de um isqueiro. Aí você vai pegar as velas, você vai derreter ela no fogo. Vou derreter aqui bem ligeirinho. Já que eu volto para mostrar para vocês como vai ficar a vela. E depois de derreter duas velas, ó. Aí você botou a tinta, ela ficou assim, para ficar colorida. Se você quiser que ela fique uma vela vermelha, colorida bem forte, você vai acrescentando a tinta. Aí você mexe um pouquinho enquanto ela esfria, para você poder colocar dentro do brilho, né? Para ela esfriar. Ela ainda está muito quente. Aí você vai mexendo, ó, com o pincel. Para ela esfriar um pouco. Quando você ver que ela esfriou um pouquinho, você coloca ela aqui dentro, ó, do porta-vela. Então, você vai botar, segurar assim o fio, ó. Você vai segurar só um pouquinho, para poder esfriar este líquido. Se você quiser derreter bastante vela, para que o líquido venha cobrir este pavio, pode. Eu deixei aqui um pouquinho, é, o pavio grande, para mostrar para vocês, para fazer uma demonstração, como fazer uma velinha caseira e colorida. Essa daqui está coloridinha. É um verde escuro. Só que eu só posso acender a vela quando secar. Então, deixei o líquido e aí demora um pouco. Então, deixei o líquido e aí demora um pouco. Mas, por acaso, você não quiser a vela colorida e nem derretida, né, para ficar todo o tamanho do brilho, você pode colocar uma vela como mesmo em pé. Vai fazer o mesmo efeito. Afinal, isso aqui é um velado, é um porta-vela. Pode colocar a vela do jeito que você preferir. Está demorando um pouquinho a secar a vela derretida, porque ela demorou mesmo. Mas, aqui, ó, você vê, ó, que ela já está toda sequinha, ó. Agora, está secando. Você tenta estar trazendo ela bem para o meio, ó, para quando ela secar, o pavizinho ficar bem no meio. Como ela está secando, você tem que ajeitar isso para o pavizinho ficar bem, ó, bem igualzinho. Começou a secar. Começou a secar. Começou a secar. Mas, se tiver muito grande o pavizinho, você tira, ó, corta um pedacinho. Corta um pedacinho o pavizinho, que ele vai ficar mais curto. Como a vela secou, o líquido já secou, a velinha caseira, coloridinha, ela já secou, ó. E assim tem mais estabilidade, sustentabilidade. A vela derretida, ela atura mais tempo no velador de que ela comum. Se você comprar duas, três velas, e derreter e colocar dentro um brigo desse, ele aguenta a noite quase toda. Porque a vela já está feita, então não tem problema. O próprio líquido dela, ela aproveita, ela vai sungar o próprio líquido. Quando ela secou, aí você vai e acende, ó. Ficou assim, gente, o seu velador, o seu porta-vela. Gente, se vocês gostaram, como aprender a fazer uma vela caseira e colorida, deixe seu like, compartilhe, comente, divulgue e diga, eu gostei dessa ideia, ela é nova. E tchau, gente. Esse foi mais um vídeo, como aprender a fazer vela.